O sucesso do restaurante Eira do Mel tem origem na qualidade dos produtos regionais utilizados nas receitas do chefe José Pinheiro. O Eira do Mel fica situado na Vila do Bispo, no sudoeste Algarvio, a cerca de 10 km de Sagres. O edifício que, noutros tempos, foi uma casa agrícola perto de Eiras para debulha de cereais, é hoje um restaurante de cozinha regional Algarvia. Um espaço agradável com uma decoração simples, feita de antiguidades e objetos com história. A escolha de produtos locais de grande qualidade é regra. Desde os legumes ao peixe, a preferência do chefe vai sempre para o que é da região, selecionando rigorosamente os ingredientes que o protagonizam em menta. Para abrir, aconselham-se estes ovos mexidos com morcela de monchique. Nesta cozinha não há segredos e algumas das receitas já foram até publicadas. É o caso desta cataplana de polvo com batata doce, prato premiado e um dos mais procurados por quem visita o restaurante. Amêndoas, laranja, limão e claro, figos. Todos estes alimentos brilham na confeção dos doces. O queijo de figo da Eira do Mel é, aliás, um produto comercializado em lojas gourmet e chega-nos à mesa como gelado com pipeta de medronho, outro sabor Algarvio incontornável. Esta experiência gastronómica tem o preço médio de 25 euros.